Ela jamais será esquecida por eles. Nem o segundo. Sabe o que é assim? Tu deita, acorda. A primeira coisa que vem na mente é ela. Porque é 29 anos convivendo junto. É 29 anos conversando sobre tudo. Nós duas, além de mãe e filha, nós éramos muito amigas. Então não tem como. Às vezes eu penso que eu tenho que esquecer. Passar um pouco, mas não dá. O rosto da Bianca está aqui, numa tela, instalada na parede deste imóvel, que fica ao lado da Delegacia da Mulher, a Rua Humberto de Campos. Ficou mais ou menos do jeitinho dela? Ficou bem feliz, sempre feliz, sempre colocando todo mundo para cima. Se a gente tinha algum problema, ela sempre vinha com alguma proposta para melhorar. Então é bem a cara dela, bem alegre. Eu tenho certeza que onde ela está, ela está muito feliz, com certeza. A ideia é transformar este espaço aqui num memorial. Uma forma que amigos e familiares da Bianca encontraram para homenageá-la. A obra de arte foi feita pela amiga da Bianca, que plantou uma rosa no local. Eu me coloco no lugar da Bianca, porque com certeza poderia ser eu, a vitimada, e a minha mãe estar aqui sofrendo a dor da Sônia. Poder contribuir com certeza com as minhas pinceladas, fazer o trabalho que ela fazia e que eu posso continuar fazendo. Então, com certeza, me sinto sensibilizada fazendo parte deste momento. Bianca Barros foi morta em julho do ano passado, na frente da mãe pelo ex-companheiro Everton de Souza Balbinot, que irá a júri popular. Ele foi preso dias depois de cometer o crime. Então, eu vejo isso na minha frente, assim como se fosse hoje. Eu acho que posso viver 100 anos da minha vida, não vou esquecer desse momento. Ela implorar, chorar, que foi a única coisa que ela perguntou para ele, se ele estava armado. Mais de nada. E eu vejo ele atirar nela. A gente se emociona quando a gente fala dela, sabe? É bastante complicado. É difícil, difícil a gente conviver com isso. Eu, como pai, eu ainda tenho... Eu sou representante, né? Então, eu saio de manhã para trabalhar. E... Com os clientes, eu vou esquecendo um pouquinho. Claro, não esquecendo, mas conversando a respeito do negócio. Ela fica em casa o dia inteiro, sabe? Pensando na nossa filha. É muito difícil.